Ué, Sônia, tá aí, Dona Cida? Ô, Bernadette, você tem aí, minha filha? Não dá nada, a senhora finge que vai embora e vem aqui tomar café igual eu, né? Ah, eu tô aqui é de tocar e na hora que baby passar, eu vou pegar ela, vai voltar comigo pro sítio. Ô, Dona Cida, deixa de ser bestagem, menina. A senhora nunca que vai conseguir levar baby Bobolete pro sítio. Por quê, Bernadette? Por que não? Ela já virou esse negócio, agora ela tá escasquetada, que vai ser artista. Artista. Que isso? Ai, Bernadette, a gente cria os netos, os netos vira cobra e depois morde a gente. Pela, Dona Cida já tá cuspindo em mim, menina. É, é, é. Ih, que doida. Sabe que eu não vou levar baby não, Bernadette, eu tenho medo depois ela de me culpar que eu estraguei a carreira da televisão, sabe? Que carreira, Dona Cida. Que carreira baby, não tem carreira nenhuma. E vai culpar a senhora de quê? Não faz nada. É dessas meninas vagabundas que já tem boate. É, é vagabunda, né? Não. Leva ela. Depois aqui no programa, a gente dá um jeito aqui com ela, menina. Ô, Bernadette, eu tô precisando de uma pessoa pra eu levar pro sítio pra trabalhar, Ah, mas eu? É, ela já tem que levar. A senhora leva ela lá. Deixa que aqui o programa eu cuido. Não, não. Porque, ó, eu com Rose, a gente é assim, tá entendendo? A gente é amiga. A gente pode fazer o programa Bernadette e Rose. Não vai atrapalhar nada. Tem mais coisa. Se ela simplesmente apronta alguma coisa aqui na capital, vai cair na culpa da senhora, que é parente próxima dela. Será, Bernadette? Com certeza. Ai, meu Deus. Não, a senhora não tem mais idade, não. Olha pra senhora. Não tenho. Já tô velha. Já caiu tudo. Já caiu os peitos. Já caiu tudo. Já soltou até os dentes. Já soltou. Nenhuma cama eu consigo chupar mais, tá? Ai, Dona Cida. Tenho dó da senhora. Porque assim, ó. A senhora olha pra mim. Eu não sou bonita, mas eu ainda tô inteira, sabe? Os meus dentes caem. Os braços bons, sabe? As pernas boas. Os meus peitos ainda tão duros, sabe? E agora que essa história de televisão que Rose me convida, eu quero ver se eu também entro. Porque isso é uma bocada boa, sabe? É verdade. Eu não vou querer levar baby mais, não. Leva nada. Sabe? Posso te falar uma coisa com você? Que? Minha filha. Eu vou levar. Pelo amor de Deus. Me sopa, vem pro carneto. Rô. É, quem é que você acha que eu acho? Será que eu posso te dar uma dica? Que dica que você vai me dar? Não, não gosto dessas coisas não, baby. Conta logo. Não, quem é que você acha que eu acho, Rô? Quem é que você acha que você devia fazer um programa de calça? Fazer programa de calça? Claro que não. Você me conheceu de saia e eu não vou usar calça nesse calorão não, minha filha. Mas, Rô, quem é que você acha que eu acho que é de calça que você vai falar mais bonita? Baby, você para com essas lorotas. Fala logo. O que é que é? Quer ver? Não, não. Eu quero saber. Ai, quem é que eu acho que eu não posso falar. Vai falar sim, sim. Boa, você anda logo. Ai, quem é que você acha que você vai ficar chateada? Baby, anda logo. O que é que tá acontecendo? Tá. O que é que as pessoas estão falando? O que é que você? É que eles vão ser teimijos solto. As pessoas estão falando que eu teimijo solto? Uhum. Quem é que tá falando isso? Eu tô falando que você tem inconveniência urinária. Não é inconveniência urinária, não, meu filho. É incontinência urinária. E eu não tenho isso, não. Tem sim. Quem é que você acha que tá todo mundo falando? Quem é que tá falando, baby? Me fala. Vai, joga nos meus peitos aqui. Não, eu não posso falar, Rô. Você é minha amiga. Quem é que tá falando isso? Tá. Quem é que você acha que eu não tô falando isso? Quem é que você acha que é a Silvia Salles? Ai, eu sabia, cara. Miserável que tá falando isso de mim. Pra que ela fica inventando essas coisas, espalhando essas coisas minhas, sabe? Não sei. Ela vai ver. Uma hora eu vou dar uma bicuda no meio do rim dela, aí ela vai ver quem que tem o mijo solto. Amo de Deus! Eu vou gravar! Nossa! Vai, baby! Vai na frente! Eu vou fazer xixi! Ai, pai! Fiquei forte com a Silvia. Tchau, tchau.